Este aqui vai ser bem mal gravado Siga! Pode fazer play-bait Play-bait nesta merda! O loto também tá aqui que a gente, tá aí o Lorne! Vou parar na rica! Sabes que quando está, é triste de jeito Eu! Eu vou sofrar, qualquer fácil Fala! É, faz o som mesmo! É, faz o som mesmo! Se tem panorama, Foda-se comigo! É, faz o som mesmo! É, faz o som mesmo! É, faz o som mesmo! Ora, pode a gente para cima do sol! Assim o嚇o que já tinha Por extras fl душ não beijam Ele não never tem Dança fluggana, Vinato, vinato mówilo homem Sim case, Valente, tomecila! Olha aí a dança fluggana! E em um espírito, στεjo não a espiraira! Certo nem lhe mud methatas De aqui, mas tombo, Pico deu de lim masia, De aqui, po יש como eles que estão Pós iedaz, Pôんで ganhar Agora dessa da Poícia, E não falta mais regalo Qual é o prog decante ver? Posnei ter justamente de fato, Em bat придумgos todos os quatro, e se eu não digo a eles já me apontam e eu preciso não levar Atenção 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 Quem gosta gosta, quem gosta que se foda, é subjetivo! Pergunta ou foda? Que eu tento a soliana, que eu tento a soliana! Vai com calma, vai com calma! Que eu tento a soliana! Que eu tento a soliana! E eu! Vai aqui a maldona! Vai com calma! Que eu tento a soliana, vai com calma! Cesta Sulviana! Cesta Sulviana! Obrigado a todos por ter idade aqui!